Até janeiro do ano que vem, os semáforos sonoros existentes em Teresina devem se adaptar às mudanças propostas pelo Conselho Nacional de Trânsito, que incluiu um som padrão para todo o país. Na capital, são mais de 80 sinais com esse dispositivo que servem para a mobilidade urbana de deficientes visuais. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito vai uniformizar os semáforos sonoros em todo o país. Na capital, a Prefeitura de Teresina se organiza para atender a demanda, que pretende garantir a mobilidade urbana das pessoas com deficiência visual. A gente chega para atravessar, a gente aperta no sinal sonoro, ele vai fechar e aí a gente vai atravessar. Agora, infelizmente, por irresponsabilidade de alguns motoristas, principalmente os motoqueiros, eles chegam a passar na nossa frente com o sinal aberto para nós e o sinal atrás. E tem outros que, mesmo em carro, chegam a frear bem em cima da gente. A resolução exige que, a partir de janeiro do próximo ano, os semáforos com sinal sonoro também sejam identificados com sinalização tátil e alerta, seguindo normas técnicas de acessibilidade. A S-Trans explica que hoje são mais de 80 sinais sonorizados na capital e eles estão pesquisando empresas fornecedoras do material, para assim realizar processo licitatório, mas relatam muitas dificuldades. No caso, a gente está buscando hoje fornecedores dessa nova botoeira, já que a marca que hoje trabalha com esse fornecimento para a prefeitura, ela não tem esse novo sinal sonoro, a gente está buscando outros fornecedores, para então passarmos a essa primeira etapa de acostumar esses deficientes visuais ao novo sinal e aí, em seguida, mudarmos todos esses semáforos sonoros que temos aqui na capital. A Associação dos Cegos do Piauí reivindica ainda a atuação da Prefeitura de Terezina em relação às placas que estão colocadas nas vias, muitas vezes próximas paradas de ônibus que atrapalham o percurso dos deficientes visuais. Para eles, ter a reivindicação atendida é mais uma garantia de cidadania. Colocar essas placas em uma posição mais alta, que não dê para a gente colocar, se machucar, bater a cabeça ou qualquer parte do corpo.